O pote dá oi O pote dá oi Oi, barriguinho Meu nome é o Dias Vem cá comigo E galerinha Olha só Eu vou fazer uma lojinha de modelar Olha só Vou precisar de pote Mulher Tinta Sal Azeite Azeite Farinha de trigo E água A primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar o pote A primeira coisa que eu tenho que fazer É colocar Esse daqui A farinha de trigo Isso Isso Os dois Duas Isso filha Ai gente Tá parecendo uma cachoeira Uma cachoeira de trigo né De neve parece Quer fazer mãe Uhum Um Uma Uma areia É Agora O sal Isso muito bem Muito bem Pode ficar tudo Listo Agora Agora não Agora mexe Mexe de novo É melhor Será que dava certo Será que dava certo Mexe mais Mexe mais Mexe mais Não Isso Tem que mexer de trigo Será bem só Tem que só Olha no cantinho Isso Muito bem Agora Água 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 Carajado Tudo Listo Acredito Alho 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 Deixa para deixar o nome Não tem problema Não tem problema Listo Alho 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 Recapou Alho Alho Pol Futurismo O Oi gente, eu tô comendo. Eita, tinha comendo, amor? Vamos tirar. Vixe, vixe. Uh, que legal! Gostar de que mexer. Até quando me dá uma massa. Vem, se precisar mais, a gente coloca mais um pouquinho de água. É verdade. Ou de trigo, né? Ou de trigo. Não, mãe. O trigo vai ficar mais duro. O trigo vai ficar mais duro e a água deixa mais bonita. Agora, a gente tem que observar o pouco. Ah, vai ficar do dedo. A gente tá ficando do dedo. Mãe, coloca mais água. Mãe, coloca mais água. Mãe, coloca mais água. Deixa a mamãe sentar. Dá um pouco, né? Não, mas deixa. Ah, então vai. Não tô mexendo com a coisa não. Tá cansando? Tá. Só um pouquinho. Mas daqui a pouco vai lá. Essa massinha de moderada vai ser de quem? De mim. De você? Da branca de neve. Ah, tá. Você tá vestida com a roupa da branca de neve, né? Você pega muito sal? Sal, mãe. A minha gente te liga. a minha gente se vindo pra bunda de neve? A minha gente tá ficando fris Amy de Pupí, eu não tô prestes. Não precisa mais業ños. Tô sabendo. Estes aqui podem tá parecendo uma slime, né? É, parece uma slime, né filha? Agora eu vou colocar Primeiro a tinta Vamos dividir ela Quais são as cores da branca de neve, filha? Amarelo Alvo Isso, tá muito bem Mas primeiro vamos dividir em três pontos O que você acha? Eu vou amassar bem, né, gente? Quer que a mamãe ajude a fazer um rolinho? Quase, uma cobra Agora você vai esticar essa? E vai fazer de que cor essa primeiro? De amarelo Estica ela no quinto, vai ficar mais bonito Estica a covalinha Parece que vai fazer pizza Não 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 É uma coquinha Fechada assim, né? Tem que poder lá Você vai colocar essa tinta Curiosa Vai ficar muito linda Amarelo É um inglês Listo Mais? Colocar tudo Vou colocar só um pouquinho de tinta Acho que tem que colocar mais Colocar tudo de uma vez Colocar tudo de uma vez Gente Eu acho que vai ficar muito linda Eu acho que vai ficar muito linda É verdade Gente, gente Gente, tá valendo? Tá caindo Pofte, caiu Pofte Eu acho que agora você vai ter que colocar a mãozinha Isso aqui parece uma gema de ovo Isso mesmo, filha? Gente, isso aqui tá parecendo uma gema de ovo Você gosta de ovo? Gosto de gema de ovo De ovo cozido? Aham, de ovo cozido, gente Mãe, eu vou pintar tudo de uma vez Mãe, eu vou pintar tudo de uma vez E agora é para a nova você mexer já É verdade Não tem problema, gente Vai ficar mais linda Vai ficar mais linda Vai ficar mais linda É melhor eu vou colocar mais Vamos ver, vamos ver Que cor que vai ficar Pinta, pinta, pinta O pé, o pé, o pé Mas agora ela tá achando que tá mexendo com mais slime, né, filha? É verdade Tô achando Outro dia a gente vai fazer slime da Branca de Neve O que você acha? Aham Mas, mãe, a gente já tá fazendo Esse é uma mocinha de modelar, não é slime? É verdade É slime da Branca de Neve É, tu vai fazer slime da Branca de Neve Eu vou colocar tudo de uma vez Pode colocar mais, filha Deixa a gente vai descer Mexe já pra ver se ele já vai dar... Calma, mãe Você quer pintar todo ele, né? Eu quero pintar todinho Como que vai ficar? Mãe, tá parecendo uma bora? Uhum Olha Eu amo a bora, mãe Sério? Eu gosto de a bora Isso, agora mexe Ela tá pintando teus cabelos Ai, mãe, não tem problema Talvez a gente vai lá Agora, não tem problema Talvez a gente vai lá Mãe, já tá dando? Muito bem Às vezes a gente vai até virar uma bosta Tô pintando o barquinho Depois é gelar, mãe Não, não vai lá Sai, eu acho, sai É verdade Tá ficando azul, filha Vai tá ficando meio azul, carinho Azul claro, né? É da cor que eu gosto Você gosta de azul claro? Sim Achei que você gostava de rosa Você gosta de rosa também? Sim, gosto Um pouquinho Eu vou colocar a manha Porque eu coloquei muita tinta Eu vou pôr glitter Amiga, você já fez uma cena de modelo em casa? Já fizeram? Já fizeram! Eles falaram o que fizeram, filha! Você escutou eles falar? Nossa, que lindo! Nossa, que lindo! Ai, que lindo! Ai, que lindo! Agora tá na hora de você! Mexe! Dá pra mamãe! Agora eu vou! Mexe, filha! Não, assim! Isso! É que a pinta sozinha, que é sério! Pinta o meu braço! Vamos colocar a vasinha dentro do bicho! Tudo bem! Depois passa de novo! É pra se sujar mesmo! Pra brincar! Se divertir! Você já se inscreveu no meu canal? Já! Então tá bom! Me segue no Instagram! Que tá aparecendo aqui embaixo! Já que eu voltei com eles! Agora vou colocar os corações primeiro! Azul! Estica a massinha primeiro, filha! Com um rolinho! E que cor que é essa, filha? Azul! Mostra pros amiguinhos como ficou azul! Olha, gente! Que linda! Amarelo! Yellow! Põe! Agora o vermelho! Tem que fazer o rolo! 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 Então foi isso pessoal! Espero que vocês tenham gostado! Beijinho com amor! Tchau, tchau! Até essa vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!